Agora eu vou mostrar um problema que a gente tem relacionado a ordem das rotas, algo bem importante, um pouco peculiar, mas que acaba convidando muitas pessoas, que é o seguinte, se eu tentar aqui editar agora, o que acontece? Funciona, beleza, mas se eu tentar ver os detalhes, olha só, eu vim aqui nos detalhes e funcionou também certinho, então eu trouxe aqui os detalhes do usuário. Por que que funcionou? Algo super importante aqui, olha, se eu vim aqui, olha, nossa web, routes web, aqui, por que que funcionou? Porque caiu nessa rota aqui, users e o id do usuário, porém, se eu vim agora aqui no nosso novo, veja que fez um redirect backflam que o usuário não foi encontrado, por que? Preste bastante atenção, quando eu vim aqui no novo, ele está mandando para barra users, barra create, certo? Então ele mandou para barra users, create, então ele caiu aqui, ele tentou então, encontrou um usuário cujo id é create, então ele não encontrou o usuário e fez um redirect back. Então com isso, essa rota aqui passou sem válida, essa de create. Então o que que a gente faz para resolver? Eu pego essa rota de create e jogo ela antes dessa daqui. Então essa questão da ordem é extremamente importante. Então atualiza aqui, então vem aqui em novo, o novo voltou a funcionar e se eu venho aqui, voltou a funcionar, por que ele verifica? A rota da match com essa daqui, user create, deu match, beleza, está ok, exatamente o que a gente precisa. Outra coisa que eu vou fazer aqui, além de aplicar nosso meter alf, eu posto aqui um prefixo, por exemplo. Então prefixo. Admin. Então todas essas rotas aqui estarão dando um prefixo admin, faz bastante sentido neste caso daqui. Vou ordenar isso daqui, beleza, então está aí o nosso prefixo. Além de aplicar nosso alf, aqui já está dando erro mais porque essa rota não existe, então coloque barra admin e users. E como a gente trabalha com todas as rotas utilizando nomes, veja que mesmo mudando o URL, continua funcionando tudo perfeitamente. Então é algo bem importante aí também, e essas são as particularidades de rotas. Lembrando que eu podia colocar um as aqui também, para dar um nome, ou seja, ter um prefixo nos nomes das rotas. Mas se eu fizer isso já muda, quebra todo o projeto, porque a gente não colocou nomes das, esses prefixos nos nomes que a gente utilizou. E é isso, então com isso a gente conseguiu aplicar além desse carinha aqui, nosso prefixo. A gente também entendeu um pouco da dinâmica da ordem das rotas. Lembrando que tudo isso daqui, se eu quisesse, eu também, eu poderia ter feito assim, route, resource, com resource, estaria na mesma. Então aqui eu passaria users e user controller. Isso daqui substituiria todas essas rotas. Para nível de curiosidade, para encerrar aqui, você pode vir aqui no teu terminal, vou dar um php artisan route list, e aí vai listar todas as suas rotas, os nomes dela, os midas que estão aplicando e por aí vai. Então tá aqui, tudo bonitinho, bem descritos aqui para você. Então é isso aí, e bora continuar.